Oi, oi, oi minha gente, olá meninada, olá pesada do meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece, eu me chamo Roseli e gente, sextou por aqui, vou começar esse vlog pra vocês agora aqui, sexta-feira à noite, não sei se esse vlog vai se estender por todo final de semana ou não, mas eu vou filmar pra vocês um pouquinho da nossa sexta, do nosso final de sexta, né, porque agora já é noite. O marido resolveu fazer um churrasquinho ali, eu vou ver se eu faço também uma farofinha, alguma coisinha, acompanhamento pra gente comer com a carne, e vou filmar tudo pra vocês, espero que vocês gostem. Oi, gente, tudo bem? O que você tá fazendo? Tô jogando o jogo no Minecraft na TV, olha. Ó, a Juju tá jogando Minecraft, gente, no videogame do pai dela. Tá aprendendo, amor? Tô. Tá fácil? É. É? Lembra o desenho que eu falei pra vocês, o Sonic que ela faz, ó, o desenho que ela faz? Puxou o talento do pai, ó. Ela deixa nessa pranchetinha aqui em cima da raque. Esse daqui, ó, esse aqui é o desenho do pai dela, que eu pedi pra ele fazer. Tem até assinatura dele, ó. Aí ela faz o desenho dela, ela vem e coloca aqui, porque ela quer que o desenho dela fique na frente. Fabrício vai começar a temperar agora, né, amor? A carne. Você sabe o nome dessa carne? Não. Acho que é Antio, né? Não. Que a gente viu. Não? Não é. Antio Antio. Não sei que nome que é, gente, mas é bonita. Parece aquele carrero e carneiro, sabe? Mas só parece, porque essa é de gado. Deu oi, amor? Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Churrasqueira de plantão. Esse salzinho da Ginomoto. Hum! Fica uma delícia. Você vai bater depois, né, amor? Pra tirar o excesso do sal, né? Sim. Não é tudo isso aí, não, gente. Ele vai deixar ali a carne sugar um pouco do sal, depois ele tira o excesso. Nossa Senhora do Céu! Que linda! Enquanto o marido mexe com a carne ali, fiz uma tabuinha de frios pra gente comer, ó. Aqui tem queijinho, ovo do codorna, pimenta biquinho, azeitona, picles. E esse aqui é tipo uns ovinhos amendoim, ó. É muito bom pra comer com cerveja, chope. É desse aqui, ó. Guardei a embalagem pra mostrar pra vocês. Muito bom, gente. É viciado nesse daqui. E o mozão vai colocar um chope pra nós agora, né, amor? Bem geladinho. Daquele jeito. Hum! Já tomaram desse refrigerante aqui, gente? Essa Coca-Cola aqui? É... Coca-Cola Bite, edição limitada. Sabor Bite. Sei lá, que é isso. Vou abrir aqui pra nós ver como é que é. Tô curiosa também. Será que é preta igual a Coca? É! Vamos ver se é bom. Hum! Sei lá, gente. Eu sou peça pra isso. Pra mim, é Coca, ó. É preta. Tem menos gás que a Coca original. Mas... Talvez um pouquinho mais cítrica. Mas pra mim, não tem diferença nenhuma de Coca. Gostou, Ju? Com a Coca. Que gosto que tem pra você, Ju? Coca. Gosta de Coca? Não tem. Mas pra mim é diferente, né? É diferente? O cheiro é diferente, mas o gosto é... É a mesma coisa, né? Gente, de acompanhamento ali pra carne, eu vou fazer uma farofinha de cebola com bacon. Vou fazer ela aqui agora. Deixa eu ligar o fogo. Coloca uma colher assim, mais ou menos, de margarina, no caso, né? Se você tiver manteiga, melhor ainda. E primeiro eu vou fritar o bacon. E daí eu tiro o bacon da panela. E na gordura da manteiga com o bacon, eu coloco a cebola. Se você não gosta de comida gordurosa, você não vai gostar dessa farofa. Porque é assim mesmo, gente. É bastante manteiga. Ainda entra a gordura do bacon depois. Porque é isso que vai deixar a farofa bem umidazinha, assim, sabe? Não tem muito o que fazer. Vou colocar o bacon agora. Deixar ele fritar aqui na manteiga. Quando ele estiver bem crocante, a gente tira ele e coloca em outra ingredientes pra daí entrar com a cebola. O bacon já tá no ponto que eu quero. Agora eu vou tirar ele daqui e colocar no prato pra colocar a cebola. Gente, eu tô colocando aqui uma cebola inteira. Inteira, triturada no processador. Ela tem que ficar assim, gente, bem trituradinha. Pra poder ficar gostoso, sabe? Quem não gosta de cebola também vai conseguir comer, porque ela vai sumir, na verdade, depois. Ela não vai nem aparecer no meio da farofa. Então, a parte da cebola é chata. A parte da cebola é um teste de paciência, porque você tem que deixar ela dourar. Ela tem que dourar, gente. Tem que ficar bem coradinha, bem marronzinha. E pra isso, você vai ter que fazer o quê? Fogo baixo. Se você deixar fogo alto, ela vai queimar. Então, é um teste de paciência. Tem que abaixar o fogo e deixar. Mexer cada passo, até ela ficar bem douradinha. Esse é o ponto da cebola. Bem douradinha. Não tá queimada. Só tá dourada. Agora, a gente vai voltar com o bacon. Vai voltar com o bacon aqui. E vocês viram que sumiu toda a gordura, né? Toda a manteiga, a gordura do bacon, a cebola sugou tudo. É assim mesmo. Esse é o processo. Agora, a gente vai entrar com a farofa. Com a farinha, desculpa. A gente vai entrar agora com a farinha. Se você quiser colocar a farinha de mandioca pura, é melhor ainda. Como eu não tenho, a minha é de mandioca, só que é aquela que já é temperada, sabe? Mas eu gosto, porque daí ela também já tem sal, já tem sabor, tudo mais. Pra mim, fica ainda mais saborosa. Mas pode ser feito também com a farofa de mandioca tradicional. Vai colocando aos poucos e vendo qual que é o teu gosto. Se você gosta mais úmida ou se você gosta mais crocante, aí você vai vendo. Você vai pondo e vai mexendo e vendo aí o teu gosto do jeito que você gosta. Eu coloquei três colheres dessa aqui, ó. Pra mim foi o suficiente de farinha, mas porque eu gosto dela mais úmida. Se você gosta dela mais crocante, mais sequinha, você coloca mais farinha. Pra mim tá bom assim. Façam, gente, façam e depois me contem aí nos comentários. É uma delícia, você vai viciar. Mesmo que você não goste de cebola, você vai gostar. Se você gostar, gente, façam e depois me contem aí nos comentários. Se você gostar, gente, façam e depois me contem aí. Se você gostar, gente, façam e depois me contem aí. Se você gostar, gente. Gente, do nada parecia que toda maquiada, cabelo produzido, arrumada pra sair. E agora já são seis horas da tarde, tô saindo agora, gente, pra ir no show. Isso mesmo, eu tô indo no show do João Bosco e Vinícius, que vai estar aqui na minha cidade, que o prefeito trouxe eles aqui pra comemoração, né, do Dia dos Trabalhadores. Inclusive, beijo pra todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão assistindo o meu canal. Beijo pra todos nós, mesmo você que é do lar, que não trabalha fora, você é trabalhadora sim, você é guerreira sim, por isso que hoje é teu dia sim, tá bom? Então, ó, gente, tô com o cabelo arrumado, fiz um babyliss no meu cabelo, olha. Ó, o meu look, gente, eu tô sem espelho, ó, meu look, eu coloquei um cintinho de oncinha, bolsa, preta, é... Gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar meu look pra vocês, porque eu não sei se eu comentei com vocês, mas a minha casa tá em reforma barra construção, sabe? Tem alguns cômodos que tá em reforma e alguns cômodos a gente tá construindo, então tá uma zona aqui em casa. Eu tô sem espelho, eu tô sem penteadeira, tô sem lugar pra filmar pra vocês, pra gravar, e sem lugar pra me arrumar também. Mas eu vou providenciar, escreve aí, vou providenciar um espelho pra mostrar os looks aí pra vocês, tá? Eu vou ver o que eu vou conseguir fazer pra mostrar o look de hoje. Mas... Ah, deixa eu mostrar pra vocês também o que eu usei, só um pouquinho, peraí. Gente, eu usei, tô aqui no meu banheiro agora, tá? Eu usei esse creme aqui, Paixão, no corpo, usei esse óleo aqui de Oceve pra finalizar meu cabelo, pra tirar o frizz e tudo mais. E de perfume foi esse daqui, ó. Meu perfume queridinho da vida. Gente, vim aqui, Maria tá segurando o celular pra tentar mostrar o look pra vocês um pouquinho. O look é esse aqui, ó. Blazer preto, cropped, um centinho de animal print, calça preta, skinny, com tudo nos pés, bolsinha, acessório, um relógio só no braço. Aqui coloquei essa chuckerzinha aqui, douradinha, pra dar um detalhe no pescoço. E é isso, gente. Bora lá pro show? Gente, chegamos no lugar do show. O lugar do show é aqui atrás, aqui, ó. Perto de Selago, aqui. Gente do céu, lotado, lotado, lotado. Levamos mais de 40 minutos, mais ou menos, pra conseguir achar estacionamento. E ainda assim, vamos deixar o carro bem longe. Outra carro. E mesmo assim, ainda vamos deixar o carro bem longe da onde vai ser o show, sabe? Mas enfim, vamos lá. Vamos ver como é que tá as coisas lá mais perto do palco. Tchau, mas de início! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?